A Venda da Pasta da Queima das Fitas, é uma parceria muito antiga com a Casa de Infância Elísio de Moura, em que são vendidas as pequenas representações da pasta académica, com as cores das várias faculdades da Universidade de Coimbra, em que os estudantes também andam pelas ruas de Coimbra, de mão dada com as próprias crianças, neste caso das meninas da Casa de Infância, e tentam arranhar fundos para a própria instituição, com a venda das respectivas representações da pasta. O preço simbólico, de 1,50€, levou muita gente a aderir à iniciativa. Também por se tratar de uma tradição já antiga, foram bastantes as pessoas que se dirigiram aos estudantes perguntando pelas pastinhas. Muita gente colaborou, ouvimos algumas negras bem feias, nem olhavam para a nossa cara, mas a maioria colaborou muito bem, até porque, como isto é tradição, conhecem, e até muitas vinham dizer, ah, eu quero, pensei que já não a vi este ano. Para as meninas da Casa de Infância Elísio de Moura, este é sem dúvida um dia diferente. Dispensadas das aulas, vivem a venda da pasta de forma muito pessoal. Para mim já não é um dia que seja assim muito importante, mas é mais para as pequeninas, porque vão sair de casa, vão com estudantes, já é mais interessante para elas do que para nós. Nós já é praticamente um hábito, para elas é um dia especial. No final do dia, fazem-se as contas ao dinheiro amelhado. Em anos anteriores, os lucros já chegaram a atingir os 3.000€. Para este ano, as expectativas não são tão elevadas. A alteração no dia da venda e a chuva que caiu provocaram uma menor influência de estudantes. No entanto, este é um evento que promete não deixar de existir. Acho que iniciativas como esta não morrem a si tão depressa. Acho que os estudantes continuam a aderir, embora em menor número, para a quantidade de estudantes fitados e cartolados, como este ano, que temos as duas categorias que podem fazer estas coisas. Espero que eles não deixem morrer esta tradição, tal como os outros eventos tradicionais da queima das fitas. Tchau, 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 tchau Tchau.